Aqui ó Saúde irmão Saúde É nóis Isso aí Então 1990 Eu era menino né cara Molecão Precisava trabalhar E aí eu acabei Tocava batera Tinha uns amigos que trabalhavam ali Nas poucas lojas que tinha na Teodoro Sampaio Aí um dia eu fui lá buscar por trabalho Achei Acabei Uma loja me contratando No mesmo dia que eu fui Os caras me contrataram E ali eu comecei a minha trajetória Dentro da parte não musical Se tocar eu já tocava Tinha uns 4 anos já Comecei a tocar em 86 Já tinha uns 4 anos que eu tocava batera Aí eu comecei a trabalhar nessa loja Pô 90 cara Teodoro Sampaio tinha quase nenhuma loja lá Tinha uns 4, 5 lojas E dali pra frente Eu fui galgando o espaço De loja em loja Melhorando Até que eu cheguei a ter a minha lojinha De batera usada lá no Teodoro Só que aí veio aquela crise toda Eu vendia a lojinha E aí eu fui Eu tinha amigos que já tinham ido pra importadora Me deram uma oportunidade de ir lá Fazer entrevista Aí eu fui Acabei entrando na Tama Fui pra parte de vendas da Tama Tama e Sabian Aí eu fiquei lá Que depois eu fui transferido Eu mesmo pedi pra ser transferido Porque áudio dava mais dinheiro Tá ligado? Aí eu fui trabalhar na Behringer Na Behringer eu fiquei um bom tempo Trabalhando com áudio Áudio profissional Mas na Tama Eu fui Tama Fui Sabian Depois eu fui Ludo E também trabalhei na parte comercial da Ludo Aí eu saí da importadora E fui trabalhar de representante pra eles E aí fiquei mais um tempo Fui morar nos Estados Unidos Fiquei uns meses lá Voltei E tamo aí agora A maioria das Expo Music Eu trabalhei como Como parte comercial Você conheceu muitos bastidores Por trás das cortinas A respeito de grandes exposições Shows Bandas Endorsements Essas coisas todas Sim Deu pra conhecer bastante coisa Conhecer bastante gente Deu pra entender o mercado Como ele realmente funciona A nível comercial Porque a gente como músico A gente tem uma visão do mercado Aí quando você vai pra trás Pros bastidores E entender Como que a coisa realmente funciona Em termos de grana Porque lá se fala só de dinheiro De comércio Então aí você começa a entender Como é que é enxergar Os caras Os que estão na cabeça Desse lado Enxergam a coisa E é muito diferente Da forma como a gente Músico enxerga Pra mim foi um puta choque Assim quando eu entrei Dá uma resumida aí Como que foi a sua Chegada No meio musical Baterístico As influências Tá vamos lá Cara A história Como eu virei baterista É uma história muito louca Eu sempre amei A história Do visual Da batera Assim né cara Eu Primeiro vinil Que eu comprei Na minha vida Foi por causa Que tinha uma capa Com dois bumbos Tá ligado Foi o vinil Do Acept O Restless and Wild Tem dois bumbos Cromadão Eu falei não Eu nem sabia O que tinha ali Cara Eu comprei quase da capa Cheguei em casa Liguei aquilo Logo a primeira música Com dois bumbos Entrando na cara Eu falei puta É isso que eu quero fazer Na minha vida Mas eu não era baterista Aquela coisa de moleque Na época escola Montamos uma banda Não sei o que Com eu Meu irmão Os amigos da escola E eu era o vocalista Da banda Que eu já cantava Como eu canto hoje E canta Só que eu era Obrigado Mas eu cantei Muitos anos Em coral Tá ligado Infantil Eu tenho uma base Técnica de voz Por conta da minha infância Então eu Eu era o vocalista Dessa bandinha De escola E aí cara Em 1986 Teve o show Do Venom E do Exciter Que é um show Icônico Na história Do Heavy Metal No Brasil Duas bandas Uma canadense E uma inglesa Que vieram Para o Brasil Em 1986 Fazer uma turnê Junto E aquilo Na época Foi uma Uma comoção Aquilo foi um negócio Fora Totalmente alienígena Para a gente A gente estava vendo Os heróis Tocando no Brasil E eu não podia Eu não podia ir Cara Eu era muito menino Eu tinha 15 anos Assim Na época Eu morava No interior De São Paulo Nunca Minha mãe Ia deixar Eu vir Para São Paulo Sozinho De madrugada Assistir o show Nunca E o moleque Que era o Batera Na época Ele fugiu de casa Para assistir esse show Tá ligado? Nossa Chamava do Gugu E aí O que aconteceu Esse moleque Ele falou Cara Preciso de dinheiro Para mim fugir de casa Que eu vou assistir o show E depois eu vou cair na vida Olha a ideia do moleque E eu peguei e comprei Eu fui e comprei Aí eu falei Pô, e quem vai ser o baterista da banda? Aí eu pensei Aí eu gostava muito do Do Danbiller Até hoje gosto Do Danbiller Que é o Batera do Exciter Que é um batera que canta Uhum Falei, pô Eu vou fazer igual o Danbiller Eu vou cantar e vou tocar E aí eu comprei Essa bateriazinha Desse meu amigo E ele fugiu O cara de casa Ele realmente fugiu de casa E foi no show, cara E aí é uma outra história Muito louca Do que aconteceu com ele Deu um puta problema E eu levei essa bateriazinha Para a minha casa Era uma gopezinha Era um bumbo Um tom surdo E uma caixa de fanfarra Nossa E um pedalzinho Não tinha prato Não tinha máquina de chimbal Não tinha Estante tinha nada E aí eu Cheguei em casa Falei Eu vou ter que aprender A tocar esse negócio Tá ligado E aí comecei Por disco, cara E acompanhar As músicas dos discos Dos poucos discos Que eu tinha E foi assim Que eu aprendi A tocar bateria Claro Depois eu vim A estudar Teve aquela fase Nos anos No final Do começo dos anos 90 Das videoaulas em VHS Aquilo Puta Eu comi aquelas videoaulas Sabe Eu cheguei a furar Videoaulas Tanto ver Vídeo do Jim Castronovo Do Scott Travis Do Bobby Rock Talvez foram as Três videoaulas Que me formaram Na minha forma De tocar com dois bumbos Foram essas três videoaulas Mas meu início Foi desse jeito Foi meio no acaso Eu e meu irmão Tocava com meu irmão Meu irmão baixista E a gente montou Em 91 A gente fundou Uma banda Chamada Panzer Que se transformou Numa coisa muito grande E aí a gente trouxe Nós trouxemos A banda pra São Paulo Chegou um momento Que no interior Pra gente já não rolava mais Eu já estava trabalhando Na Teodal Sampaio Eu vinha trabalhar aqui E voltava todo dia Pro interior E aí um dia Eu falei Pô cara A banda tem que ir pra São Paulo Se a gente não for pra São Paulo Nós não vamos conseguir nada As oportunidades todas Estão lá E aí onde eu trouxe A banda pra São Paulo Eu e meu irmão E é onde a gente começou Conseguiu o contrato Com gravadora Caiu no circuito Da noite aqui E começou a fazer Todo o circuito De rock de São Paulo Fizemos Tudo que tinha Na época A gente fez E aí foi que realmente A coisa começou A se desenvolver E a Panzer Na época Já tinha aquela pegada Trash metal mesmo? Cara Era um negócio Meio louco No início Porque o meu irmão Toda a vida Gostou muito do Rush A timbre de voz dele Muito parecida Com o Ged Lee Então era uma banda Trash Com o Ged Lee Cantando Era bem estranho Mas aí depois Ele se desligou Da banda E aí veio Outros vocalistas E aí a banda Se enquadrou Dentro realmente Daquele som Dos anos 90 Daquela coisa Que estava sendo Feita nos anos 90 Da MTV Como você disse Que era muito importante Na época E aí foram Quantos anos De banda? 27 É uma vida É uma vida A banda Na verdade Ela teve um hiato Em 2003 Para 2004 Ela deu uma parada Ela parou Eu montei Um outro trabalho Uma outra banda Chamada Reviolence Que era uma banda De trash metal Com vocalista Mais Melódico A gente Trabalhou Eu trabalhei com essa banda Por bastante tempo Nesse meio tempo O Panzer voltou Fiquei com as duas bandas Paralelas E depois Aí eu fiquei Só com o Panzer Mesmo até 2016 Que aí foi um período Bem legal Porque a gente viajou Para fora do Brasil Várias vezes Fez turnê Na América Latina Viajamos pelo Brasil Para caramba Assim foi Gravamos um monte De coisa Disco, DVD Single Foi bastante coisa Que a gente fez Nesse período Tocou com bastante Outras bandas Assim Muitas Muitas Bandas nacionais E bandas gringas Também Nossa Fizemos abertura De banda gringa Bandas nacionais Acho que eu toquei Com todo mundo Que é importante A gente tocou Acho que só não Tocou Acho que só não Fizemos show Com Sepultura Porque aí o Sepultura Já tinha virado Uma coisa muito maior Mas o restante Assim a gente Tocou Ou tocou Ou teve participação Com quase todo mundo Nos anos 90 Nós éramos os patinhos feios Do cenário Porque tinha o Angra Tinha aquela coisa De metal melódico E a gente fazia Uma outra coisa A gente fazia Metal Já Fazia trash Com uma puta pegada De hardcore Entendeu A gente já tinha A gente era Meio americano Assim no jeito De fazer o negócio Entendeu Então Mas tinha uma galera Bicho Uma molecada Que curtia muito Assim O que a gente fazia Eu tenho No meu canal Do YouTube Você tem os shows Lá dos anos 90 Mais de mil moleques Lá na Casa de Cultura De Piranga Pra ver a gente Então existia um cenário Dos moleques Que queriam ver O negócio mais brutal Mais pesado Entendeu Então foi bem legal Os anos 90 Foram bem legais Pra gente Os anos 2000 também 2000 foi bem legal Eu não posso reclamar Da trajetória do Panzer Não em relação A mercado Porque a gente conseguiu Muita coisa legal Abrimos muita Muita coisa Que muita gente Não fazia Muita coisa Que muita banda Hoje faz Foi o Panzer Que começou a fazer Os anos 90 Tocando Esse estilo De música Por 27 anos A banda Durou Ficou CDs DVDs EPs Clipes Pô Viajar No Brasil E fora do Brasil Legal demais É Só com o Panzer Foram 7 CDs Um EP Um DVD Um monte de videoclipe Um monte de single Bastante coisa Massa Massa Cara Deixaria pra gente Uma dica Ah galera Uma dica de ouro O que é ser pró Pró É você ser Isso eu aprendi com um músico Nos anos 80 Um cara bem mais experiente que eu Era menino O cara já Tocamiliano Eu aprendi Tanto eu ouvi Ver ele Ver ele agindo E ele falando sobre isso Eu aprendi Essa história É Você ser pró É você ser Melhor Você fazer sempre O melhor Você tentar ser sempre O mais profissional Possível Em tudo Tentar sempre ser o melhor Em tudo É Em relato Não Deixar claro Não ser Querer ser o melhor Em tudo Passar por cima dos outros Trairagem Ferrar com os outros Passar melhor Não Não é isso Não é isso É É você querer Dar o seu melhor Sempre Ó Esse é o meu melhor Que eu vou apresentar Nem que o seu melhor Pro outro Não seja Tão legal Mas é o seu melhor E ali Você só vai E você só vai crescendo Só vai crescendo Isso é ser pró E observar Né cara Observar Os 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 Profissionais bem sucedidos Né É o que eu sempre falo Se você Olhar sempre pro cara Melhor sucedido E você tirar dele 20% Você já tá No lucro Mas eu falo assim Olhar pro topo mesmo Pô Vou olhar pra Aquele Batera Que tá tocando Com tal cara O que ele fez Pra chegar lá Eu vou tirar 20% Dessa trajetória dele E aplicar na minha Nossa Aí Você fazendo isso Você já tá Corrigindo um monte De erro seu E você já tá Trilhando um caminho Para ser Pro Entendeu? Topo Tá demais Cara E aí Você tem agora Um tempo Pra você fazer Os seus agradecimentos Patrocinador Banda Xuxa Quem que você quiser Mandar beijo É seu agora A Xuxa Eu era Já era crescido Não Eu já sou Eu sou um cara Mais velho Já né Bom Quero agradecer Claro O pessoal da Óleo Eles aí Eu sou Eu sou um dos primeiros Endorsers da fábrica Legal Lá atrás Nos anos 2000 Eu entrei com eles Fiquei um tempo fora Voltei Agora tô no time de novo Então Eu tenho que dizer assim Eu me coloco Como sendo um dos mais antigos Mesmo Tendo Ficar um tempo fora Porque eu fiquei No início da fábrica Eu fiquei seis anos Né cara Então Fiz um trabalho Bem grande com a marca Eu sou bem agradecido De estar com eles De estar de volta Ao Vinícius A Natália Demais E terem aberto a porta E obrigado você Pela oportunidade Né Binho Pô Sem palavras Tamo junto Conta comigo Conta com o café Bateria Nós vamos trocar Mais sucurinhas ainda Legal Então queria te agradecer Também Mais uma vez aqui Obrigado Por esse tempo Obrigado Por esse momento Compartilhar Muita informação Nutritiva Aqui Pra nós E cara Deus abençoe Siga seu caminho Tenho certeza Que você tem Muita lenha Pra queimar Nessa vida ainda Tem muita baqueta Pra quebrar ainda Isso aí Muito obrigado Valeu Realmente Valeu Quem participou Quem viu Da hora Então tá bom Agradeço Obrigado Valeu Novinho Isso aí Tamo junto Um abraço Abraço aí Pessoal Valeu Tchau 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 Tchau